Ah, gente, ó, é panela de pressão fazendo barulho, entendeu? É música lá na frente, é nesse pique. Oi, frasóis, tudo bom com vocês? Então, vídeo de hoje, vou para o Enzo! Já basta as confusões, você vai ficar ouvindo música... Vídeo de... Vídeo de hoje vai levar essa criança pra gastar todo o meu dinheiro, tá feliz? Sim! Você não merece, você sabe disso, né? Eu não sei, mas... Então vamos ao shopping, vou levar vocês comigo, que hoje eu vou gastar meu dinheiro todo. Você, criança... Ah, eu sou uma irmã muito boa, gente, deixa o like. Mas antes de tudo, já me segue aqui no Instagram, que eu vou deixar aqui passando aqui na tela, entendeu? Por motivos de... Quero chegar a 100k. Só isso mesmo, gente. Se vocês forem uma pessoa boa de coração, vocês vão ajudar eu. Toma, 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 toma. Ó, visão, visão, visão. Que isso? Manda, manda, manda. Que isso? Nem conheço esse passinho. Hoje eu sou uma mulher madura, tô até de óculos. Para... Mentiras. Quem é a dona do dinheiro é que eu sou muito madura, eu. Eu sou muito madura. Tenta, puxa aqui, manda um jeitinho, o que ele... Ateu o chão. Vem comigo. Vem comigo. Vamos indo pegar o meio transporte público. Porque se você deixar o like, eu compro um carro. Chegamos. Gente, eu vejo muitos desses vídeos no canal da Isabela Barreto. Sou muito fã da Isabela. Você tá assistindo esse vídeo, Isabela? Eu sou só fã mesmo. Eu aproveitei que eu tinha que comprar as coisas pro garoto suíno, que é final de ano, entendeu? Então, eu comprei roupinha de negócio, falei, ah, vamos fazer esse vídeo mesmo. Ele me adora. Gente, e a fórmula C&A, e a fórmula Marisa. Parece que não tem roupa pra criança, gente. Então tem roupa pra muito criança ou muito adulto. Aí eu vou procurar pra ele, mas também vou fazer umas coisinhas pra mina. Vem, filho. Vem, filho. Não tem nada pra fazer. Por pose. Ah, essa eu quero, galera. Ai, Justin. Olha, Gia. Gostou? Eu quero. Isso é gente. Eu quero. Então tá bom. Olha o pose de casa pra baixo, galera. Tentadores entenderão. Pai, você tem que escolher. Cara, eu não gostei. Não gostou? Não. Tá bom. Stranger Things. Nossa. Ó, tá na promoção. Vamos levar. E olha o que que tá dentro aí. Se vocês nunca viram Stranger Things, Stranger Things, tá aí, ó. Isso é propaganda, gente? Não tem. Você pode querer, meu amor, o que você quiser, que vai pagar sou eu. Eu tô querendo esse aqui, sou eu. Olha esse boné. Você quer um soco dentro da sua cara, eu não vou te dar. É um embusão. Pesado, uma hora dessa. Grandes. Grandes. Muito like. Mais consumista do que eu, Enzo. Meu Deus. Bom mesmo, é que ele tá muito interessado, ó. A gente vê o interesse da pessoa aqui, ó. Que é muito isso. Uma pauta pra dar de comer pra criança. Posso comer essa, Deus? Sorrisão, sorrisão. Depois de comer, estou eu aqui sem batonzinho. Vamos voltar para a saga de escolher uma roupa. Vê. Olha, mas boné, acho que ele já tem que ser. Vou tirar no espelho. Menino de bom gosto. Aí sim, hein. Aí sim. Aí sim. Menino, para com isso. Não, eu não gravava quando eu tô. Quando eu tô. Com o meu tanquinho. Agora eu vou trocar de mão com a chata. Oh, meu Deus. Nossa, isso me contiu. Leandro, foi. Leandro, foi. Olha aqui. Qual foi? Ai, eu não tinha de melhor assim, não. Que foi. Que é isso? Ó. Vai a lua. Mostra a barriga, o tanquinho. Esse ventinho vai ser em dolar. Não é esse da garota que tem. Se tivesse um rolete, eu não posso. O que é isso? Eu tô estranhando a filha. Se tem as cabeças pra baixo daí, é? Entendi, então. Obrigada. É ligado. Se tem as cabeças pra baixo. Todo mundo já entendeu. Ah, não. Dá um tempo, eu ia dar um tempo. Eu vou rir? Vai. Deixa eu ver. Olha a manga. Vai, criança. Boa noite. Boa noite. Tô ouvindo esse barulhinho? Tô ouvindo? Tá triste? Cadê o sorriso do meu diorinho? O cara é um sorriso bem grande agora, hein? É, dolar. Maior que esse. O cara é um sorriso bem maior. Oi. Safada. É, o Zumbi fez enfrentar uma fila gigantesca. Marlosa americana. Mostra aí, mostra. Pra comprar amostra de negócio pro jogo. Mostra, mostra. É pra que isso? Filme. Que filme? Aqui, ó. Tá escrito ABV Jogos, Música, Filmes, Livres. Que filme que tu vai comprar com isso aqui? Muito mais. O que que tu vai fazer com isso aqui? Ó, vou gastar, ué. Ah, na moral, olha, vou botar na minha cabeça que é ritmo. de Natal, assim, sorpreende de Natal, é isso, sorpreende de Natal, é. Que ódio. Que ódio. Pé gigante, garoto. Dei, corte. Ah, aleluia. Tá com vergonha? Na moral, eu vou te matar. É, gente, então é isso. Tô triste e falida. Gente, se tiver 100 mil likes, eu mostro meu tanquinho. Ninguém que vê isso. 100 mil likes, 100 mil likes, eu mostro meu tanquinho. Gente, independente disso, deixa o like. Sério, deixa o like, porque eu tô falida e tô triste. Entendeu? Ela é a minha irmã. Ela é a minha, a minha, a minha, a minha. Quero que você tenha certeza disso. Tá filmado com a sua minha irmã. Não esquece de deixar o like, compartilha aí se vocês querem mais vídeo comigo. E segue lá no Instagram. Segue no Instagram. Tamo junto. É isso. Um beijo. Tamo saindo do shopping. Então já tamo correndo o risco de ser assaltado, entendeu? Então deixa o like. Um beijo. Até o próximo vídeo e... É nóis. E quando você vê, tem gente lá no Instagram. Obrigado.